Olá pais e filhos, meu nome é o Dair, sou pai do Arthur e criador aqui do canal Filhos que Poupam. E hoje neste vídeo eu vou mostrar a carteira de dividendos recomendada pelo BTG Pactual, que se refere a 11 ações boas pagadoras de dividendos já para janeiro de 2024, e que você pode usá-las como direcionamento para os seus estudos, para as suas pesquisas, em função da sua carteira de ativos. Além disso, eu quero mostrar os últimos ajustes que o Banco BTG fez nessa carteira de ações, quais saíram da lista, os pesos que ficaram cada uma delas, além de uma breve apresentação da minha parte sobre cada uma dessas empresas que tem como características distribuir bons dividendos. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, se você não é inscrito já se inscreva aqui embaixo, clique no gostei, no curtir também para não esquecer, porque essas coisas fortalecem o nosso clube como você já sabe. Então vamos lá pessoal, essa carteira recomendada de ações com foco em dividendos, o Banco BTG ele divulga todos os meses do ano, às vezes com alguns ajustes e outros dependendo das suas análises e recomendações de mercado no momento. E para janeiro de 2024 agora, o Banco retirou as ações de Aurin, de código AURI3, e SLC Agrícola, de código SLCE3, realocando esses percentuais em Petrobras com um peso agora de 15% e CPFL com um peso de 10% agora nesta carteira. Então bora agora para os slides que eu vou apresentar para vocês as 11 ações recomendadas pelo BTG de forma breve mesmo, sem muitos indicadores. A primeira ação são as preferenciais da Petrobras, uma empresa do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Essa estatal é a principal empresa listada na Bolsa de Valores do Brasil. Ela possui um preço atual por cota de R$ 38,96, um dividend yield pago nos últimos 12 meses de 18,62% e se valorizou também nos últimos 12 meses, neste último ano, incríveis mais de 108% de valorização. Ela mais do que dobrou neste período. E olha que o foco dessa carteira é o recebimento de dividendos, a construção de renda passiva em função do recebimento de proventos. A segunda empresa é a Vale, de código Vale 3. É uma empresa muito conhecida, muito famosa no nosso país. Ela é do setor de materiais básicos, do segmento de mineração. O preço atual por cota das ações ordinárias da Vale, com a data de referência agora do dia 3 de 1 de 2024, está em R$ 76,65. Tem um dividend yield atual de 7,93% e nos últimos 12 meses a empresa desvalorizou no preço das ações quase 9%, praticamente 9% de desvalorização. Já a terceira empresa é do setor bancário, que é as ações preferenciais do Banco Itaú, o bancão bem tradicional do nosso país, o Itaú Unibanco Holding SA. As preferenciais da empresa estão com preço atual por cota no mercado financeiro de R$ 33,15. Ela está com dividend yield atual de 3,79%. E se valorizou também nos últimos 12 meses essas ações, especificamente do Banco Itaú, de mais de 38%, quase 40% de valorização também neste período. A quarta empresa também se trata de um banco bem tradicional do nosso país, que é o Banco do Brasil, as ações ordinárias do Banco do Brasil, de código BBAS3. Ela está com preço atual por cota no momento do mercado financeiro de R$ 54,81, o dividend yield de 8,35% e se valorizou nos últimos 12 meses, incríveis, 72,3%, mais de 70% de valorização. Eu já comentei sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, sobre essa valorização que a empresa teve. Teve muitos tempos ali em 20 e poucos reais, 28 reais as ações e agora está na casa de 50 reais. Quem pegou essa valorização está rindo à toa. A quinta empresa se trata do setor de energia elétrica, que é a Eletrobras, de código ELET3. Esta que era uma empresa estatal ali, foi por muito tempo e agora privatizou recentemente. Está com preço atual por cota no mercado financeiro, especificamente dessas ações ordinárias, de R$ 41,69. O dividend yield aqui está 0,53%. Lembrando que o dividend yield é pago nos últimos 12 meses, é referência dos últimos 12 meses. Então se ela anunciar dividendos, por exemplo, agora, esses percentuais vão mudar tudo, sem contar que está em função do preço atual por cota. Isso é para você entender que não quer dizer muita coisa esse 0,53, esse dividend yield baixo. Isso pode mudar a qualquer momento, podendo até ser uma oportunidade em caso de anúncios e de distribuição de dividendos agora recentemente. Já a sexta empresa dessa carteira de dividendos, recomendada pelo BTG, com foco em recebimento de dividendos, é a BB Seguridade, de código BBSE3. Ela é praticamente um braço ali do Banco do Brasil, referente a seguros, a seguridade. Tem um preço atual por cota de R$ 33,74, uma empresa bem famosa ali com foco em dividendos no mercado financeiro. Possui um dividend yield atual de 10,33% e ainda se valorizou nos últimos 12 meses quase 15% ali de rentabilidade positiva, 14,84%. Sendo que todos esses números aqui, esses indicadores também com referência no dia 3 do 1 de 2024 agora desta semana. Já a sétima empresa do setor alimentício ali de alimentos, que é a JBS, de código JBSSE3. As ações ordinárias da empresa está com preço atual por cota de R$ 24,47. O dividend yield ali pago nos últimos 12 meses de 4,09%. E teve também uma rentabilidade positiva neste mesmo período ali, nos últimos 12 meses, de quase 17%. 16,97% de rentabilidade e valorização sobre o preço das ações. A oitava empresa dessa carteira também é do setor de energia elétrica, que é a CPFL Energia, de código CPFE3. É uma empresa muito conhecida no mercado, principalmente na região onde eu moro, que é o interior de São Paulo. Ela domina aqui na parte de distribuição de energia. O preço atual por cota desta ação, especificamente, está em R$ 38,47. Pagou um dividend yield ali nos últimos 12 meses de 7,5%. E se valorizou também quase 31% de rentabilidade positiva, o que é uma valorização ali interessante e significativa, principalmente por se tratar de uma empresa de um setor perene, que é a energia elétrica. E a nona empresa dessa carteira de dividendos também se trata do setor de utilidade pública, do segmento de energia elétrica. Que é a famosa Copel, a companhia paranaense de energia elétrica. Se eu não me engano ali, se não me falha a memória, ela também era uma estatal e agora virou uma empresa privada. E as ações da Copel na Bolsa de Valores, de código CPLE6, ela possui um preço atual por cota de R$ 10,08. O seu dividend yield atual está em 3,32%. Pode ser que ela vai anunciar também dividendos agora recentemente, e esses percentuais vão mudar também. E sobre valorização, essa empresa também teve uma alta relevante ali, nos últimos 12 meses, de 36,22% de rentabilidade positiva, sem contar os dividendos que ela vem pagando durante o período. Já a décima e penúltima empresa dessa carteira de dividendos é a Vibra Energia, de código VBBR3. Inclusive, ela é uma empresa que faz parte da carteira de ações do Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil, pessoa física. Ela é do segmento de petróleo, gás e biocombustíveis, mas com o campo de atuação em impostos de combustíveis. Ela está com preço atual por cota de R$ 23,19, possui um dividendio de atual de 1,85%, e se valorizou incríveis ali, mais de 60% de valorização nos últimos 12 meses, 62,74% de rentabilidade positiva sobre o preço das ações. Já a décima primeira e última empresa dessa carteira de dividendos, recomendada pelo Banco BTG Pactual, são as ações ordinárias da Cielo, de código SIL3. Ela é uma empresa do setor financeiro do segmento de serviços, ela está com preço atual por cota, especificamente dessas ações ordinárias de R$ 4,71, possui um dividendio atual de 4,61%, e praticamente se manteve estável nos últimos 12 meses, com uma pequena valorização de 2,84% sobre o preço das ações ordinárias durante o período. Então veja que se trata de empresas bem conhecidas no mercado, sendo a maioria delas de setores perenes, como energia elétrica, bancos, seguros e biocombustíveis, o que traz mais segurança, de certa forma, em relação também à valorização de suas cotas no decorrer do tempo. Já sobre os pesos correspondentes a essas ações, dessa carteira recomendada, o Banco BTG escalonou dessa forma. Veja que nessa lista tem todas essas empresas que eu acabei de apresentar para vocês, com seus devidos pesos sobre o valor total, sobre o percentual total da carteira. Em destaque aqui para a Petrobras e a Vale, com um percentual maior de 15%. Depois vem Banco do Brasil, Eletrobras, CPFL, Copel e Vibra Energia, com um peso de 10% sobre a carteira. E o restante com um peso de 5%, que é o Banco Itaú, a BB Seguridade, a JBS e a Cielo, em função também das estratégias do Banco BTG sobre essa carteira. E caso eventualmente você quisesse investir em cada uma dessas empresas, comprar pelo menos uma cota, uma ação de cada uma dessas 11 empresas apresentadas, você teria que desembolsar um pouco menos de R$380,00 para investir em todas elas de uma vez, R$379,92. E a partir disso já começar a receber dividendos, a estar exposto à distribuição de dividendos de todas elas para o ano de 2024, em função dessa estratégia do Banco BTG. Uma informação importante também é que os analistas do Banco BTG destacam que essa carteira de dividendos especificamente, desde o dia 8 de novembro de 2019, ela acumula uma rentabilidade positiva de 54,5% contra 48,2% do IDIV, que é um índice que mede as principais empresas de dividendos da Bolsa, e 24,7% do índice IBOV, que mede o desempenho das principais empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. Lembrando também, pessoal, que este vídeo especificamente não se trata de uma recomendação de investimentos da minha parte. Estou apenas apresentando uma carteira de ações recomendada pelo Banco BTG, já que eles podem fazer este tipo de trabalho, uma vez contendo as suas devidas certificações. Logo, este conjunto de informações tem o propósito apenas de orientar vocês, pais e filhos, a ter um direcionamento em função dos seus estudos na hora de montar as suas carteiras de investimentos, conforme destaquei no início. Por isso, até fica aqui o meu ressalto que vocês percebam quantas boas empresas têm disponíveis no mercado para negociações, quantos mecanismos de estudos, pesquisas e informações que têm a sua inteira disposição sobre o mercado de capitais, o que prova de fato que hoje temos a fac e o queijo na mão, principalmente com o avanço das novas tecnologias, das redes sociais, da internet, o que é muito diferente de 10, 20, 30 anos atrás. Portanto, se você que é maior de idade hoje e ainda não começou a investir, ou você é pai ou mãe e ainda não começou a montar uma carteira de investimentos para os seus filhos, não percam mais tempo, priorizem os seus esforços atuais em função dos objetivos futuros, pois o alcance ou a realização de todos eles dependem obrigatoriamente das suas escolhas do momento presente. E quanto mais sacrifícios vocês fizerem agora, mais rápidos esses desejos se tornarão de fato realidades. Então é isso pessoal, este foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar para as outras pessoas, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, que assim você ajuda o canal a crescer, ajuda também outras pessoas a implantar os investimentos o mais rápido possível em suas vidas, na vida dos seus filhos, e aí lá na frente a gente possa viver em uma sociedade um pouco melhor. Então é isso, contribua, faça a sua parte, vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima.